Qual deveria ser a postura de contratação do Bahia para 2021? Devemos nos espelhar no Ceará? Fala galera do YouTube, beleza? João passando para gravar mais um vídeo, convidando para vocês para a Super Live da Copa do Nordeste. Começa a Lampions League hoje com alguns jogos, mas a gente vai trazer uma galera especialíssima para falar de Nordeste. Tem o Conexão Vozão, vai ter o Adelmo do CSA Povão, vai ter o Fanático Bahia, uma galera especial. O Luiz Heitor do canal Luiz Heitor que fala do Esporte Recife, o nosso freguês, nossa querida freguês. Na verdade a gente perdeu 6 pontos para o Esporte Desprezidão, que terrível Bahia, que coisa feia Bahia. E a gente vai falar de Copa do Nordeste, vai ser um papo descontraído, vai ser um papo bacana. E eu conto com a sua presença, eu conto com o seu acesso e conto também com o seu like nesse vídeo. O Deidão Pra Cima ajuda o produtor de conteúdo a continuar produzindo conteúdo. O Deidão Pra Cima ajuda o produtor de conteúdo a soltar cada vez mais vídeos e se sentir mais motivados. Inscreva-se, comente, vamos falar aqui da política de contratações que o Bahia precisa adotar para o ano de 2021. O 2021 já começou, já temos campeonato baiano rolando, o que a galera não está dando muita atenção. Time de transição jogando, é o time de transição que estreia na Copa do Nordeste, é o time de transição que vai começar a trabalhar nessa competição regional. O time principal deve ir na segunda rodada da competição e o Bahia busca reformulações. Ronaldo já foi embora para o Rio de Janeiro, será reintegrado ao Flamengo, então nós perdemos dois volantes, um excelente, um classe mundial que é Gregory e um cara que ajudou e foi útil. Embora tenha errado bastante, mas também ajudou bastante, que foi o Ronaldo. Encerra a sua passagem, seu ciclo de dois anos pelo Bahia e jogará pela equipe campeã brasileira. O Bahia precisa olhar para o mercado e olhar para ontem. Tudo bem, no seu time de transição tem até peças interessantes para substituir Ronaldo e para substituir Gregory. Tem Caio Melo, tem Ranieri, tem o próprio Patrick Deluca, tem, deixa eu ver, Luiz Fernando, o próprio Edson. Então, há soluções dentro do elenco. Alguns nomes estão na pauta de renovação. Dentre eles, Hernando, que não tomou nenhum cartão nesse campeonato brasileiro. É algo a se pontuar. A zaga do Bahia tomou 59 gols, número emblemático para o clube, né? 59, fomos a terceira pior defesa. E aí, nos últimos três jogos, o Bahia só foi vazado uma vez. Foi contra o Atlético Mineiro, no 1x1, lá em Minas. Ganhou o jogo do Fortaleza por 4x0 e o jogo do Santos por 2x0. E há quem diga, quando a gente liga o modo do Binha, que o Bahia poderia, se tivesse mais de 10 jogos, beliscar uma vaga na Libertadores. A gente sonha. A gente é doido. A gente não tem um parafuso. É isso mesmo. E aí, a gente vai, grandão e sem medo, jogar esse campeonato da Copa do Nordeste 2021. A gente vai ter essa live especial, onde a gente vai estar falando de Nordeste, falando das expectativas. E aí, a gente olha, em falar de Nordeste, a gente olha para o Ceará, que fechou a contratação do Ione Gonzalez, o Spide Gonzalez, fechou a contratação de Spide Mendoza, fechou, há rumores de que vai vir mais gente por aí, fechou o Jael Cruel, alguns nomes que a torcida do Bahia, que o coração do torcedor do Bahia palpita e fica ansiosíssimo, né, para ver no esquadrão novamente, principalmente o do Spide Mendoza e o do Jael. Ambos, para mim, não fazem tanta falta, mas são jogadores de qualidade. E assim, eu espero, olhando para o Ceará, que vejo, e aí eu já comentei muito com o pessoal do Bora para o Racha, falando de contratação do Ceará, que o Ceará não entre, ou que entre, não sei, não tem uma opinião muito formada com a soberba, porque a soberba precede a queda. São bons jogadores, são jogadores que vão melhorar o nível de jogo da equipe cearense, vão colocá-los ali num patamar de favoritismo na Copa do Nordeste. E o Bahia? O Bahia ainda não se mexeu no mercado. Segundo fontes, o presidente deve dar uma entrevista na semana que vem, para falar do planejamento de 2021, para anunciar um diretor de futebol que vai ser responsável por contratações. O Bahia está muito atrasado. É necessário entender que esse grupo volta a trabalhar para jogar na segunda rodada da Copa do Nordeste. Isso é fato, mas precisará ser reforçado, urgentemente, para poder querer alguma coisa na Copa do Nordeste, o elenco que está aí não basta. Não basta mesmo, porque esse elenco consegue malmente passar na primeira fase, na minha opinião. Eu acredito que precisamos reforçar pontualmente. Meio de campo, ataque, até mesmo o nosso gol. A lateral direita é uma preocupação. Claro, a gente vai olhar muito para o time de transição, muito para o time do Sub-23, olhar para os caras e ter um olhar diferenciado, porque os caras precisam mostrar serviço. Existe a necessidade gigante dos caras do Sub-23 mostrarem para que veio. Não adianta, senhores e senhoras, o time do Bahia ter uma vasta contratação de vários nomes e aí os caras não mostrarem para que veio. O time do Sub-23 foi muito bem reforçado para isso. Trouxeram o Gustavo de Graça, trouxeram o Gustavo Henrique Zagueiro. Tem alguns bons nomes aí, como o Hélio Júnior, o Filipinho, para a lateral esquerda, além do Mike, que está jogando. Tem o Renan Guedes na lateral direita, que parece um lateral ok. Os volantes do time de transição são bons. Tem Caio Melo, que é meia, que é um meia de aproximação. O Raniel é um bom volante. O Bruno Camilo é excelente. Então, assim, o time de transição me parece ser um time promissor, que vai servir algumas peças para o profissional. Contudo, o profissional precisa de caras que entrem para somar. Eu traria o goleiro Tadeu, do Goiás, que é um bom goleiro. Buscaria um atacante no mercado sul-americano. Daria uma passadinha ali na Colômbia, no Equador. Eu vivo falando disso. A gente conversa muito nas lives sobre contratação. E eu vivo falando, gente, olha para o mercado sul-americano. Vai lá no Uruguai, garipa um meia de perna esquerda, meia bom, de boa batida. Vai na Argentina, garipa um atacante de área. Vai lá no Equador, pega um velocista. Está na Colômbia, pega um velocista. Os caras são inteligentes, são técnicos. Para fazer um elenco bacana. E o mercado lá fora, o mercado sul-americano, os caras não ganham o que eles ganham aqui. A política de contravação do Bahia tem que ser caras que estejam famintos por bola. E que, assim, é claro. Aí vai ter muitos torcedores dizendo, ah, mas o cara tem que amar o Bahia. O cara tem que vir jogar bola, gente. Jogar bola com o espírito de vencedor, com vontade de vencedor, com a intenção de chegar e vencer. É muito. Por quê? Nós vivemos um 2020 que foi com caras que beiraram o fracasso e flertaram com o fracasso o ano inteiro. E precisamos de mais. É um discurso que eu já tive aqui com vocês, que nós precisamos de mais. O Bahia precisa de mais. Precisa contratar e assumir o protagonismo no Nordeste. Porque se não assumir esse protagonismo no Nordeste, vai perder jogadores para Ceará, para Fortaleza, para Esporte. Então a gente tem que ficar bem esperto, bem esperto com relação a certos nomes. Por enquanto, é isso. A gente vai se ver à noite, nessa live, às 9 da noite especial, com essa galera falando de Nordeste. Eu vou estar uma hora antes, lá no canal do CSA, no Adelmo, lá com o Adelmo, no CSA Polvão. A gente vai estar falando também de Copa do Nordeste. Vai fazer uma hora lá e vem correndo e vai fazer uma live mega especial aqui. Eu espero que você goste, que acesse e deixe o like, que comente, que compartilhe. Eu preciso muito do acesso de vocês e eu espero que esse vídeo tenha sido de grande valia. Tamo junto e vamos embora à Bahia!